Alô, cá estamos nós para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-vos este livro, o que faria Nietzsche e basicamente como os maiores filósofos resolveriam os problemas do dia-a-dia. Eu achei curioso quanto peguei neste livro, eu estava na FNAC com a minha avó, eu estava a decidir e acabar por levar outros dois livros, não este. E da altura minha avó vira-se para mim, não há dois sim três. Os três foi o primeiro que eu li. Olhando à primeira vista nós temos perguntas, começa cada capítulo com várias perguntas que nós temos do dia-a-dia e depois temos de acordo com as filosofias de cada filósofo as respostas de cada um deles. Eu achei muito curioso e está também dividido por vários capítulos. Nós começamos com o primeiro capítulo que nos mostra perguntas sobre relações, relações humanas. Depois temos um sobre o trabalho, um sobre estilo de vida, lazer e por fim política. E é um livro bastante descontraído para quem quer perceber um bocadinho mais de alguns filósofos. Ok, não é nada muito aprofundado, não é um livro claramente para vocês estudarem filosofia a fundo, mas de forma assim mais didática, de forma assim mais leve, conseguem perceber alguns filósofos e conhecer alguns, alugar nas filosofias deles e aplicar a várias questões que nós temos no nosso dia-a-dia. De cada capítulo vou-vos só dizer algumas das perguntas que gostei mais, para também vos deixar interessados. Aqui sobre o trabalho, como é que eu trabalho que nem um escravo para sobreviver e outras pessoas enriquecem a fazer praticamente nada. E depois ainda esta página, 64, nós vamos ter respostas de Sócrates, Aristóteles, Paine, Rousseau, Cícero, Rawls e Nozick. Cada um deles a dizer o que é que acha. Há várias perguntas cujas respostas são bastante polémicas, não é? Filósofos com opiniões completamente diferentes, algumas até parecidas. Então também ao longo do livro vocês vão se... vão gostando mais de um ou de outro filósofo. Pronto, estilo de vida. É aceitável acreditar na homeopatia? Se Deus queria que fôssemos vegetarianos porque criou animais de carne? Tive uma infância difícil. Não tenho culpa de me ter tornado um idiota. Depois temos outra pergunta. Como posso ser uma pessoa boa? Com tantos problemas no mundo, como posso agreditar em Deus? Temos respostas de quem? Epicuro, Jung, Boécio, Aristóteles, Platão, Sant Anselmo, Kant, Marx, Nietzsche e Pascal. Tenho medo de morrer, é normal. Devo preocupar-me com a forma como a minha comida é produzida? Porquê que uma pilha de lixo é considerada arte? Porquê que um quadro que vale 10 milhões perde todo o valor quando se descobre que é uma falsificação? O meu cantor favorito foi condenado por violência doméstica. Apago as suas músicas do meu telemóvel. E aqui na política? Estou farto que me digam no que devo pensar, porque não consigo decidir em quem votar. Porquê que os políticos nunca dão uma resposta direta? Devo confiar nas previsões dos chamados especialistas? Estou furioso com este governo que posso fazer para que me oiçam? Porquê me sinto culpado quando passo por um pedinte? Porquê devo fazer todas as tarefas domésticas? Mas o meu companheiro não devia fazer a sua parte. Começamos então aqui com a pergunta. Depois vemos quais é que são os filósofos que estão então a responder abaixo. Uma pequena introdução com um exemplo. E então aqui a escolher cada um deles pouco a pouco o que é que vão dizer. E aqui muitas vezes temos perguntas filosóficas básicas. Para que pronto, se quisermos pensar um bocadinho sobre algumas destas questões. E também há algumas quotes. Não sei se aparece. Está a aparecer? Mas também aqui há algumas quotes ao longo do livro. Para não ser assim um livro maçudo, não é? Todo corrido. Portanto, há um livro muito leve, muito fácil de ler. Acabar por ilustrar um bocadinho do que estamos a ler. Portanto, é aquele tipo de livro super tranquilo para vocês lerem na praia. Mas que ao mesmo tempo tem aquele toque um bocadinho menos superficial. Acabar por tocar em teorias filosóficas dos vários filósofos. São muitos filósofos. Eu não sei quantos é que são. Não sei se dizem aqui. Mas eram mesmo muitos. Acho que é dos únicos casos que eu conheço que tem sempre a caldinha para cima. Ideias de mais de 80 filósofos. Coitadinho, ele vomitou há bocado. O peixinho. Redinho. Para de mostrar o rap para as pessoas. Não é a primeira vez que o fazes. Eu escolhi o livro porque aplica as teorias. E é algo que eu não costumo ver assim tanto em livros. Várias questões nem sequer são da altura deles, não é? Relativamente aqui ao primeiro capítulo sobre as relações. Havia uma questão que era sobre o companheiro da minha amiga Andá Enganá-la. Devo contar-lhe. Fez-me logo lembrar Cante Versos Mil. E de facto quando abrimos começa por aí. Porque pronto, foi o que nós aprendemos no décimo primeiro ano. Sobre aquela questão do meu cantor favorito foi condenado por violência doméstica. Apaga as suas músicas do meu telemóvel. É uma das questões que eu muitas vezes me coloco. Às vezes fico a pensar porque não é nós. Será que devemos separar o artista da sua obra? Ou não? Ainda que as suas obras sejam muito boas. Percebem? Eu na altura estava a ouvir o podcast de Miguel Luz. A janela aberta a ele. E ele também falou num dos episódios sobre esta questão. E que na visão dele depende de obra. Porque se fosse por exemplo pintura. Aí já conseguimos ver até fisicamente uma obra separada do artista. E o que toca a música ele já considera que não. Porque há muito kung pessoal. Há muitas emoções. Muitas situações da vida que são colocadas na música. E aí já é mais difícil. Nem sequer é palpável, não é? Daí já seria difícil ele voltar a ouvir as músicas dessa pessoa. Pela opinião dele. Para mim o que eu gostava de fazer era conseguir separar. E aquela obra é boa. Aquele artista não é uma boa pessoa. Mas a obra é boa. Portanto tenho de valorizar. É um bocadinho difícil fazer isso na prática. Devemos ou não separar o artista da obra. E depois claro. Eu sou um tipo de pessoa que ainda que não concorde com opiniões das pessoas. Eu gosto muito de ouvir diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. A capa também é muito gira. Estou a ver o Nietzsche. E depois o Nietzsche. E sempre que comece então aqui um novo capítulo. Temos o título. As várias questões e as páginas atribuídas. De onde é que começa então essa questão. E no final. Pensando por exemplo aqui no lazer. E no final. Do Arthur Schopenhauer. Aqui uma frasinha que foi dita. E uma caricaturazinha deste filósofo. E é isso. Este foi um dos livros que li neste verão. Se que espero que tenham gostado do vídeo. Um grande beijinho. E vemo-nos daqui duas semanas. E vemo-nos daqui duas semanas.